Será que isso vai ser um episódio de sucesso ou isso aqui vai ser só um episódio de encontra... Ou, quer saber? Isso aqui é tudo bem basicão, mas... Se é, eu vou com uma Kimaga aqui ver o que acontece. Ah, e a... Oh, não! Tá tudo em preto e branco! Absolutamente horrível de se ver aqui. Ah, em termos de armadura não tem nada ali. Deixa eu simplesmente ver se tem algo bom aqui. Aumentar o ganho de ouro passivamente? Meu, preciso de muitas moedas pra aumentar o ganho passivamente. Eu vou... Eu vou... Aumentar a quantidade de... Críticos? Não. Aumentar a quantidade de vida? Eu vou simplesmente aumentar a defesa e a quantidade de vida e pronto. Ou o jogo sempre coloca ali um sinal de mais quando tem algo que a gente pode fazer ali. Tipo, eu nunca tinha realmente reparado nisso, mas é, isso é algo que o jogo faz. Ah, tudo em preto e branco. Quer saber? Deixar tudo em preto e branco, honestamente, acaba atrapalhando bastante. Você não imagina que realmente atrapalharia tanto, mas atrapalha mais. Isso é algo que você pode ligar ou desligar. O círculo de fogo. Ok. Quer saber? Eu acho que eu tô na circunstância perfeita para ir pra onde eu quero e derrotar o chefe. Tipo... Ok, isso parece fantástico. Droga, eu não prestei atenção. Ou o Y simplesmente permite que você troque... Troque de armas. Sim, eu tinha esquecido completamente disso. Eu acho que eu gastei MP nesse processo, mas super. Oh, oh, oh. Yeah! Yeah! Consegui, pela primeira vez, fazer isso aqui funcionar. Grande sucesso. Ah, eu tô reparando aqui que eu tô até fazendo uma quantidade de dano razoável. Com um mago que é bom, devido a todos os power-ups que eu utilizei, etc. Aqui eu vou simplesmente me preocupar mais em elevar ao máximo o meu MP. Aí depois, quando eu chegar ali na zona da escuridão, eu vou simplesmente acabar com tudo aqui. Ok, se eu fosse uma pessoa realmente burra, eu iria trocar de arma ali. Porque isso seria estúpido. A propósito, não sei exatamente porque eu tô indo pra cima aqui. Como se isso fosse alguma coisa inteligente de se fazer. Quando evidentemente não é uma coisa inteligente de se fazer. Eu tô tentando ir pra baixo aqui, e não ir pra outros lugares. Ok, utilize o cérebro. O cérebro é feito para isso, apesar do que a gente pode pensar às vezes. Ok, tudo bem. Se eu descer aqui, nós temos uma sala grande. Se eu descer aqui, nós temos um baú de graça. Sempre algo excelente de se encontrar. Ok? Não foi muito ouro, mas... A gente não se incomoda com o presente. Ok, vamos em frente aqui. E... Meu, honestamente, eu tô tão acostumado com essas salas estarem repletas de inimigos, que ver uma dessas tão vazias assim, simplesmente parece errado. Quer saber? Eu acho que isso provavelmente se qualifica como cheio de inimigos para essa área do jogo. Agora que eu tô pensando, eles só são, tipo, tão pacíficos comparado aos inimigos que a gente encontra em outras áreas, que, tipo, nem... Nem Tchum. Que? Eu não sei. Ou não! Eu estava simplesmente me preparando para dar uma coçadinha na cara, porque eu precisava e... E é. Completamente quase fui ter morrido. Mas também eu podia simplesmente pausar o jogo! O que eu tô fazendo? Porque eu tô completamente me arriscando assim, só pra conseguir umas moedinhas? Eu não sei. Às vezes o cérebro não cerebra adequadamente. Mas tudo bem, de uma maneira ou de outra. Yeah. Espero estar indo na direção correta. Oh, eu ia dizer, meu Deus... Ok, agora eu não vou mais se preocupar em atacar inimigos, porque eu tô com tudo cheio. E ali eu simplesmente esbarrei naquele mago, porque eu tava tentando olhar pra quantidade de vida que eu tinha, e acabei deixando de prestar atenção em tudo. Mas tudo bem. Eu já estou com quase tudo no máximo. Ok, jogo, bora. Novamente, sala que não tem a passagem secreta. Yeah, ok. Beleza. Maravilha. Deixa eu simplesmente... Ei, ok. Ei! Tá tudo indo bem aqui. Meu, o consumo aqui de MP, no entanto, é realmente... Oh, não! Bati no teto! Isso foi idiotice da minha parte. Ok, ok. Idiotice da minha parte. Idiotice da minha parte. Muita idiotice da minha parte. Tipo, eu tenho que pelo menos sobreviver até o chefe, se eu quiser realmente sobreviver aqui. Então, yeah, vamos nos preocupar em sobreviver aqui. Ok, tudo aqui funcionou muito melhor do que eu imaginava. Tão melhor que vocês não estão preparados. Ah, quer saber? Você ataca realmente rápido com o Arquimago. Isso é algo interessante aqui. Uh, ok. Eu quase fui apressado demais e quase me arrependi ali, mas... Tô de boa. Eu me recupero. Yeah, eu tenho que achar o lugar com o chefe primeiro. Aí depois eu vou simplesmente... BOOM! DPS. Ok, eu sem dúvida... É, sem dúvida alguma vou ler aqui. Yeah, eu desperdicei MP, mas eu recuperei mais MP. Oh, e agora eu posso pegar um item? Hey, óculos nerd! Ahm... Óculos que curam daltonismo não realmente existe. O que é isso? Ah, sim. Lembra daquela magia de Dark Souls 2 que era... Era... Se tornou realmente ruim depois de ser nerfada. Ahm... Esse... Mago aqui simplesmente fica jogando vários disso aqui em rápida sucessão. Felizmente, ele é realmente lento. Então... É de boa. Ok? Yeah! Isso que eu queria. Ok? Ahm... Zumbiner... Perigoso, mas de boa. Ahm... Ok. Tô com quase tudo adequado aqui. Ok? Nós temos um Geo Mago. Perfeito. Geo Magos eram realmente assustadores a princípio, mas nem tanto agora. Ahm... O que a gente encontra aqui? Oh, tem um ninja! Quer saber? Yeah! Não! Eu fui atingido! Trágico! Super trágico! 64! Ok! Ok! Tá tudo dando certo, apesar de tudo. Hehehehe! Não é incrível quando tudo dá certo, apesar de tudo. Eu me arrisquei demais. Não era pra eu ter atacado duas vezes ali. Eu ataquei mesmo assim. Mas tudo ocorreu bem. Ok. Eu tenho que estar com bastante... Hum... Ok. Primeiro... Ah! Isso foi arriscado. Mas... Tá valendo. Ok? Acabar com você. Tudo está bem neste momento. Ok. Eu preciso acabar com o zoiudo. Zoiudo detonado. Raiva detonada. A raiva não fez eu passar raiva. E isso é o que importa. Ok. Beleza. Permaneço sem ter a mais remota ideia de onde eu encontro o que eu quero. Mas tudo bem. Oh! E eu estou vendo você aqui, ô... Grandalhão. Eu vou simplesmente utilizar magia aqui. E é melhor. Levei uma pancó... Qual é? Ah! Eu pensei que eu tivesse atacado ele suficiente. Sério? Oh! Eu estou tão frustrado com isso. É... Velocidade extra... Ah... Quero saber... Mago... Mago de espada. Mago de espada. Mas a arma que eu tenho é realmente ruim ali. E é... Pare de lâminas. Super não é bom para isso. Tipo... E é... Você pode recuperar mana, mas a subarma é inútil. Então, tudo bem. A gente vai simplesmente farmar dinheiro dessa vez. Ah... Certamente não é a coisa que você quer ver. Mas tudo bem. Eu vou... Continuar... Quer saber? Aumenta a defesa. Aumenta a defesa. Ah... E eu posso aumentar dano mágico. Ok! Essa foi a minha decisão. Isso aqui provavelmente não vai ser uma tentativa onde eu vou sobreviver, não. Mas... Tudo bem. De uma maneira ou de outra. Oh yeah! Você pode ver tudo aqui. Tipo... Eu vivo esquecendo que isso é uma possibilidade aqui. Mas... Ok. Tudo bem. Agora eu sei que isso... Ah! É isso. Isso. É o que importa. Especialmente se a gente consegue ir rápido. Aham... E aí? Ponto de interrogação. Simplesmente persiga os pontos de interrogação para ganhar um belo do lucrão. Ok. Oh! Quer saber? Esse inimigo aqui é bem... Uou! Menos ameaçador do que eu imaginava. Mas eu certamente não estava preparado para simplesmente aquilo funcionar daquela maneira. Simplesmente preparar um ataque. Então zap, zap, zap. Mas tudo bem. Eu absolutamente posso recuperar tudo aqui. E beleza. E eu acho que quando você consegue mais ouro, vale a pena você simplesmente ir nas áreas mais fáceis primeiro. Acumular bastante dinheiro e utilizar o que você conseguiu para a próxima tentativa. Isso é uma boa ideia. E tipo... Talvez valha a pena você travar o castelo depois. Quer saber? Eu acho que isso pode ser a oportunidade na qual eu vou travar o castelo. Eu não vou afirmar que eu vou fazer isso. Mas pode ser, com certeza. Ah, e aquele baú ali? Vale a pena eu ir atrás dele? Quer saber? Acredito que não. Então eu não irei. Ah, deixa eu ver. E a ponto de interrogação, eu vou ver se eu pego aquele baú encantado, talvez. Eu provavelmente deveria ter prestado atenção naquela runa que eu adquiri ali. Mas tu... Ou eu serei teleportado para um lugar aleatório. E eu não consigo pegar isso, mas tudo bem. Outro ponto de interrogação. Ok. Simplesmente mais uma coisa sobre... Isso. Ah, eu acho que eu estou chegando relativamente perto de onde eu vou para ali. Mas quer saber? Teleporte! Isso foi... Bem inútil. E é. Certamente bem inútil. Mas ok, eu vou seguir em frente. Eventualmente eu vou conseguir um teleporte que vai deixar eu voltar aqui. Quer saber? Tem um post de interrogação ali. Tem um bom encantado. Isso aqui é um bom lugar para se estar. Eu estou fazendo 50 de dano com cada ataque aqui. Tipo, isso... Isto é respeitável. Oh, mas isso... Exige um pouquinho mais de esforço do que eu realmente gostaria mais. Tudo bem. Um pouquinho mais de esforço. Eu sou absolutamente capaz e disposto a pôr. Ok. Oh! Droga. Longe de ser ideal, mas... Ei, acontece. A gente comete erros e a gente tem que aguentar. Eu posso me recuperar. Tipo, eu encontrei teleportes ali, etc. Não vai demorar muito tempo até isso. Não receba dano. Ok. Extremamente fácil dentro dessas circunstâncias. Runa recompensa. Quer saber? Runas de coisas extra aqui provavelmente valem a pena. Ah, e é. Novamente eu estou interessado em post de interrogação. Talvez a gente adquira minigames no meio dessa história. Isso, sem dúvida alguma, é bom. Os minigames são lucrativos. Os mímicos quase te enganam quando você não presta atenção. E, ok, nada disso. E sem chefe gigante ali. Ei, ok. Maravilha. Lembra que eu tinha dito sobre encontrar o teleporte? Pois é. Teleporte encontrado. Ah, mas eu ainda estou interessado em ver o que raios a gente encontra ali em cima. Tem um ponto de interrogação que realmente me intriga. Ok. Um desses lugares. Quero saber mais tranquilo do que parece. Diz a pessoa que está levando porrada aqui. Mas, tudo bem. Eu consigo me recuperar os poucos. Ah, leitura! Não! De todas as coisas. Oh, peraí. Tem um baú extra bom aqui. Isso faz tudo compensar. Yeah! Espada de prata! Isso é bom? Sei lá. Ah, mas é alguma coisa. Valeu a pena? Assim como imaginei. Como raios eu consegui desear daquele ataque? Boa pergunta. Ah, bom encantado. Nha, nha. Não, definitivamente eu vou cair fora daqui que eu estou fazendo. Este não é o caminho que me leva para o teleporte. Vocês perceberam? Eu não percebi. E, é, deixa eu simplesmente voltar para cá. Meu, ali tem um monte de estradas que simplesmente vão reto e reto e reto e reto e reto. Só falta, tipo, ir aqui para a esquerda. E aquilo leva a gente para o baú. Quer saber? Eu vou ver aquele lugar com baú. Olha só, tem um baú. É, valeu a pena para conseguir ouro ali. Ok, vamos... Ver o que raios. A gente vai para o que? Yep, linha reta. Então, linha reta. Então, linha reta. Yes, eu definitivamente... Se qualifica como comédia. Ah, eu sendo atingido ali. Oh yeah. Comédia. Da mais pura. Ah, yes. Se eu for aqui para baixo... Isso... Aham. Aham. Eu... Eu vou explorar mais as coisas aqui. Oh, uau. Sério? A floresta? Aham. Isso parece realmente cedo para chegar na floresta. Mas, tudo bem. De boa. Aquela sala ali realmente me lembra daquela fase do Super Mario World que tem um monte de inimigos presos ali. E potencialmente isso foi baseado naquilo agora que eu estou pensando. Mas, ok. Eu vou sempre seguir aqui. Acabar com... Uau. Uau. Isso é um inimigo perigoso. Acabar com inimigos aqui e ver o que eu ganho com isso. Ou, quer saber? Voltar ali para o castelo parece algo... Ou, vou encantado. Vale a pena eu tentar? Não. Não vale a pena eu tentar de modo algum. E, quer saber, eu provavelmente deveria consultar o mapa. E, é. Tem uns pontos de interrogação ali que eu posso examinar. E eu irei. Yeah, olha só para isso. Tem um ponto de interrogação ali. Tem um baú de graça aqui. Ouuu. Eee. Maldição doriço. O que isto significa? Espera aí. Eu estou tentando procurar aqui. E o jogo não parece fazer nenhuma menção aqui. Ahn. Ok. Gostaria de saber o que isto significa. Será que a gente está mais rápido? Eu não tenho a menor ideia. E isso me preocupa. Ok. Acabar com o cavalo. Acabar com você. Acabar com você. E agora eu já estou basicamente com 100% da vida. Isto é bom. Ok. Acabar com o cavalo. Acabar com esse cavalo. Bom. Eu estava agindo meio sem cabeça. Ha, ha, ha. Oh. Isto é bom. Isto é super conveniente. Gente, a gente tem um outro teleporte aleatório ali. Mas eu super não estou disposto a chegar ali. Tem um outro ponto de derrogação aqui. Aqui. Aqui a gente só encontra esse Zé. Que certamente se foi. E aqui. E aqui. Oh. Eu posso trocar para Chakran. Quer saber? Estou feliz com isso. Eu estou feliz com isso. Senhor Custé. Oh. O que aconteceu ali? Eu perdi dinheiro? Porque aquilo realmente pareceu comigo perdendo dinheiro. Ok. Oh. Senhor Custé. Maldição do ouriço. Oh, não. Isso não é algo que me ajuda? Quer saber? Eu ficaria feliz se eu pudesse trocar aquilo. Vamos recuperar ele inteiro. Vamos. Vamos para cá. Certo. A partir daqui. É isso para um instante. Huh. Deixa eu continuar descendo por aqui. Não. Vou continuar descendo ali. Eu vou continuar descendo. Porque eu acho que eu vi algo de meu interesse ali. Eu não tenho certeza. Mas. Parece. Não consigo derrotar aquele inimigo. E eu também não posso descer mais. Meu. Tipo. Eu gostaria de... Saber exatamente. Quer saber? Eu sei exatamente para onde eu tenho que ir. Mas o caminho... É... TORTUOSO. Ok. Imediatamente cai... Ah... Olha a quantidade de dinheiro que eu perdi. E de vida E etc Eu odeio isso Eu odeio isso Eu Absolutamente Não estou feliz Eu Super não estou feliz Eu não imaginei que Simplesmente Algo assim pudesse acontecer Isso Não foi informado para mim Eu não estava preparado Para essas consequências Eu vou Entrar com o processo Por o que você Fez comigo Mas pelo menos Eu cheguei aqui Meu Deu uma recuperada em tudo ali Oh não o que eu estou fazendo Eu queria teleportar E ir para outro lugar Ok então Vamos ter que lidar Com o milagre Vamos ter que lidar Com o milagre É simplesmente Ok eu já utilizei Todos os meus chakras Eu continuo Ok Oh não Isso foi A pior coisa A pior coisa Rei lixo Hokage Yes Com machado Membros fracos Ok Membros fracos Não é bom Mas tudo bem Agora Não consegui Distinguir pessoas O que Isso Significa No contexto Desse jogo Boa pergunta É espada de prata Ela Faz mais 3 de dano Quer saber Isso é legal Mas Definitivamente Não é ideal Hum Yeah Eu estou satisfeito Com essas coisas aqui Deixa eu dar uma olhada Para ver se tem Algo interessante Aqui Runa equilíbrio Isso não parece Tipo Objetivamente Melhor Do que a Runa de vampiro De certa maneira Sim Yeah Mate inimigos Para recuperar Vida Mate inimigos Para Hum Eu não sei Me expliquem Se é Algo que vale A pena Ou tipo A luva vampiro Te dá mais Vida Inimigos mais difíceis Tem recompensas Melhor Ou aumenta A dificuldade Dos inimigos Olha Não parece Como algo Que eu vá Utilizar Aqui Ok Então Isso é O que é Eu não sou nem capaz De aumentar A quantidade de ouro Que eu consigo Por tentativa Então Bora lá Vamos Vamos aumentar O ataque E vamos aumentar O ataque Espera um instante Respire Pense Capa Sim 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 Como eu estou Com o Hokage Não faz sentido Eu Aumentar Aqui Então Cifão Não consigo Just Vampirismo Diminui Novamente Eu me esqueço Do que é Responsável De se fazer Mas ok Vamos aumentar A quantidade De vida Que a gente tem E vamos lá Novamente Hokage Aparece Com sua Quantidade Imensa De vida Que pode Ser retirada De cada um Dos inimigos Facilitando Bastante As coisas 124 De cada um Tipo Hum É isso Que você Quer ver Honestamente A quantidade De vida Que eu tenho Aqui Não é nem É melhor Do que a quantidade De vida Que eu tinha Com o Ou não Que eu tinha Com O Espeleologista Então Isso É bom Certamente Oh Quer saber Se a gente Runa de graça Absolutamente Vale a pena Uau Estou surpreso Que eu consegui Desear de tudo Ok Tchau Procê Tchau Procê Por que você Dá risada Quando você morre Tipo Isso não é Exatamente A situação Que você Não deveria Dar risada Com toda Certeza Mas Yeah Nós conseguimos Runa graças O que isso faz Boa pergunta Ok Tchau Procê Tchau Procê É sempre Se direcione Pra baixo Ah yes Baú Eu não vou arriscar O que essa vez Eu absolutamente Vou arriscar O que eu estou Pensando aqui Em nada Evidentemente Porque Isso aqui É bem tranquilo Comparado A outros lugares Runa retaliação Definitivamente Continua Não sendo Algo que me interessa Esqueci Que Quer saber Tô nem aí Eu vou Recuperar Essa quantidade De vida Rapidão Considerando Que você vai Acabar com os inimigos Na hora Que a facada Isso Não Desfaz A minha Confiança De maneira Alguma Ok Bora lá Então Eu estou Definitivamente Indo bastante Para direita Ou O que é isso Um desperdício Daquele frango Mas Tudo bem Quando eu conseguir Acabar com esses inimigos Em uma Única pancada Cada um Esse vai ser o momento Pare de simplesmente Encostar em mim Ninja Ah Que raios você Passou Em você Para simplesmente Esbarrar em mim E completamente Acabar comigo Tipo Isso não deveria Te matar Um pouco Também Acredito que sim Mas De boa Meus magos Eles nem Parecem mais Perigosos Para mim Algo que é bom Certamente Se eu for Aqui para cima Eu Ok A gente Chega numa zona ruim Quer saber Eu vou me arriscar Na zona ruim Ok Isso não é uma zona Tão ruim Eu não estou vendo Projéteis Nem nada Eu estou vendo Os zumbis Ou sim 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 Claro Eu não posso Empurrar inimigos É por isso Que aquele ninja Foi algo Tão injusto Simplesmente Pelo fato De eu não poder Empurrar ele E os zumbis Também Oh Isso vai Me atrapalhar Na luta Contra a gosma Simplesmente Isso é verdade Ah É ok Eu vou Subir para cá Uh Olha para esse lugar Com variedades Quer saber Isso aqui Está bem seguro No momento Segurança É bom Ok Quase Levo Aquilo Completamente Mas está tudo Ok O que tem aqui Absolutamente Nada do meu interesse E aqui Absolutamente Nada do meu interesse É mentira Isso aqui É Arriscado Mais ali E eu sou recompensado Com um baú Com uma runa Cifão Que É Eu estou indiferente Sobre E é Eu não quero Adagas Muito Obrigado De todas as Coisas que eu tenho Eu acho que Machado É o mais flexível Ok Tinha que subir Aqui ainda Definitivamente capaz De me dar coisas Interessante que o mapa Está me mostrando Oh Parecia que estava Me mostrando metade Daquilo Oh Aquilo é um lugar Completamente inútil Ok Então Para baixo Nós iremos Cheio de preocupação Repleto de preocupação Para um lugar Que não tem Absolutamente Nada Qual é o jogo? Cadê? Cadê A sala do chefe? Eu preciso Da sala do chefe Tipo Para ontem Odio Isso Foi Quase Catastrófico Frango Disperdiçado Uma pena Mas Não é O suficiente Para encher Um Travesseiro Meu Se quer Travesseiros de pena São Confortáveis Eu não sei Meu Eu Vocês viram O que aconteceu Ali Absolutamente Algo Tremendamente Assustador Era isso Que eu queria Era isso Que eu queria Me dê tudo Aqui E eu consigo Torx retribuir Quer saber Isso realmente Não parece O tipo de coisa Que seria útil Aqui Tá na hora Da guerra Tá na hora Da guerra E é agora E bora lá Heródoto Que nome Para uma gosma Tchau E tchau E tchau Quer saber Foque Primeiro E é Acabar com Os Gravisors Porque Assim Você Diminui A quantidade De ouro Meu Essas gosmas Saltam Tão alto Absolutamente Mais Perigoso Do que Qualquer Coisa Que poderia Existir Em Yoshi's Island Mas Ok Acredite O Hokage Parece Que é De fato O segredo Coçando o nariz Ok Ok Tá tudo Acredite O Hokage Continua Aparecendo O segredo Tem gosmas No lugar Inteiro Quer saber Tem gosmas No lugar Inteiro Olha a situação Absoluta Que está Ocorrendo Aqui Isso não é bom Eu não Estou Preparado Para lidar Com tudo isso Tipo A quantidade Gravisors Que vão Aparecer Aqui Espontaneamente É Bem grande Ó Qual é Eu Eu consigo Viver Apesar De tudo Meu Quer saber O fato De Gravisors Serem Arremessados Para cima Ali É super Bom Ok Oh Não Eu fui Atingido Isso não Foi bom Mas eu Recuperei Quatro pontos De vida Isso é Bom Meu Mesmo as gosminhas Elas Continuam exigindo Duas pancadas E elas São bem rápidas Ok Ok Vamos Cuidadosamente Acabar com elas Aqui Eu Aquilo foi arriscado Demais Tão Completamente Mas A gente Vive A gente Vive A gente Vive Apesar de tudo Parem de ser Tão flexíveis Ah Como Exatamente Gosmas Conseguem Saltar Tanto Vocês não tem Músculos Vocês são somente Gosmas Ah Ok Tudo bem Tá tudo Funcionando Aqui E eu acho Que isso Se parece Com Uma vitória Ok Última gosma Adeus Yeah Olha só Para Toda essa grana Ok Quer saber Antes disso Eu vou simplesmente Destruir todos os objetos Aqui Ver se eu consigo Adquirir algo Não Mas Eu tenho Uns aumentos Yeah Realmente gostaria Mais um Outro aumento Mas tudo bem O importante É que agora A gente Pode ir Para lá E desafiar Será que eu deveria Será que eu deveria Tipo Eu tô Numa situação Fantástica Aqui Eu tô Numa situação Fantástica Mesmo Quer saber Quer saber Tô Nem aí Pera aí Eu teleportei de volta Pra Quer saber Tanto faz Eu vou continuar Explorando Aqui Continuar Explorando Eu vou continuar Acumulando Grana Porque aí A gente vai ter Uma chance De derrotar O próximo E É isso Tipo Não tem problema Morrer aqui Isso não é motivo Pra simplesmente Levar pancada De todo mundo Mas A incapacidade De jogar Acontece De vez em quando Ok É A diário do bícipe Definitivamente Tem muito Mais páginas Do que eu imaginava Mas quem liga Eu não Pera aí O que? Eu não Eu não Causei dano Ali É Estou Confuso Com isso E Continuo levando Com a casa Mas Tudo Tudo vai indo Tudo vai indo Ok Você Tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Yeah Quer saber? Continuo com uma Quantidade razoável De vida Apesar de tudo Uh Espaço perto Muito mais perto Do que realmente Deveria Qual é? Não tem nada aqui Ah Quer saber? Eu provavelmente Deveria ter Observado o mapa Com O mínimo De atenção Mas eu não Fiz isso não Você não pode Pular Quando você Está Fazendo Dash Lembre-se disso É algo Importante Ahn Ok Quer saber A quantidade de vida Que eu tenho Tá começando A se reduzir Aqui De uma maneira Que eu Super não gosto E ok Temos Ok Gigantões Em duas pancadas Se vão Tá tudo perigoso Aqui Mas a gente Consegue Meu Cadê aquele inimigo Que eu Oh Eu acho que Oh Pensei que a caverna Tivesse acabado Não era o caso Oh É claro Que tem espinhos Ali embaixo É claro Que tem espinhos Ali embaixo Ok Gente Somente consegue Dinheiro Mas Eu aceito Vamos lá Multiplique Dinheiro Para conseguir Mais coisas Tipo Novamente Só Oh Eu vou Provavelmente Precisar investir Razoavelmente Em peso Para a armadura Considerando Tudo Mas Quer saber Melhor ter sido Atingido pelo Caveirão Do que Pelo Canhão Oh Ok O mago De terra Está presente Em algum lugar Aqui E ele está Atacando Mas Onde Ok Ali está ele Sendo o problema Uou Perigoso Muito Muito Perigoso Ok Adeus Para você Ótimo E vamos ver Peraí Primeiro Acabar contigo Uuuu Ok Vamos fazer Uma tentativa De inventar o chefe Temos Hokage E temos Um dragão Oh A chance Finalmente Apareceu Eu estou triste Eu vou com Hokage Por Motivos De Segurança Aqui Ok O que a gente Ganha aqui Eu consegui algo novo Oh Torx Retribuir Diminui Muito A defesa É Eu sinto Muito Eu realmente Sinto Muito Não tem Uma Dona Que me interessa Aqui Eu sinto Muito Ok Vamos simplesmente Comprar Coisas Aqui Gerar Hedeiros É Custa Demais Aqui Eu vou simplesmente Continuar Aumentando Dano 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 Armadura Armadura Dano E é isso Inteligente Responsável Eu não sei Mas Definitivamente Algo Ok Vamos Tentar Lutar Contra o último Chefe Aqui E ver O que é isso Peraí Porque eu estou Recuperando Um MP Provavelmente Alguma característica E etc Ei Olha A gente está De volta Ao princípio Do jogo Não é incrível Sem dúvida Alguma É Ok Vamos lá Hokage Você conseguiu Acabar Até com texto Você conseguiu Acabar com Está tudo lá Mas agora Êêêêê Último diário Etc 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 Oh E agora Oh O primeiro Na verdade É o último Ok Vamos ver Como isso aqui vai ser Quer saber Oh Meu Deus Quer saber Corrida de DPS Eu acho Que pode ser Uma boa maneira Isso aqui vai ter Multipassages Na verdade Eu simplesmente Sei que isso aqui Vai ter multipassages Não tem como Oh yeah Ele explodiu Em frango E MP Portanto É claro Que isso aqui Vai ter multipassages Aham Aham Oh Não me diga Que posso Oh Tinha uma fonte Da juventude Ali Aham E aí Ok Desfundiu Com a fonte Da juventude Era o que eu imaginava Era Absolutamente Uh O que eu imaginava Não estava preparado Para aquilo Ok Ok Aquilo Aquilo Foi muitos níveis E muito dano Tinha uma fonte Tinha uma fonte Tinha uma fonte Tinha uma fonte